Nova estimativa de VBP, que é o valor bruto da agropecuária, aponta crescimento de 9,5% em relação ao ano passado em Goiás e 9,5% em relação ao nível nacional. O Estado pode superar os 92 bilhões de reais do VBP. Segundo as estimativas da Secretaria de Política Agrícola do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o valor bruto da produção da agricultura é de 10,1% e 8,5% no da pecuária em Goiás. O VBP total de Goiás deve crescer 9,5% na comparação com a do ano passado, resultado que coloca Goiás na sexta posição do ranking nacional, respondendo por 8,4% do VBP total do país. Com um novo recorde de R$ 92,6 bilhões, a agricultura contribui com R$ 62,3 bilhões e a pecuária com R$ 30,3 bilhões. Entre os produtos destaques estão a soja, bovinos e frangos. Há previsão de alta também para cana-de-açúcar, trigo, mandioca, banana, arroz e ovos. Os bons números compensam as perdas estimadas, principalmente no milho. Os produtos agrícolas goianos respondem por 8,2% do VBP nacional do segmento, já a pecuária por 8,6%. Legenda por Sônia Ruberti